Oi pessoal, a gente está aqui no Museu da Vida e a gente vai mostrar tudo! Oi gente! Oi galera! A gente está na barriga de Almeida! A gente está na barriga de Almeida! A gente está na barriga de Almeida! Eu vou tirar a minha caixa que aconteceu na vida! É verdade! Eu fui até! Ah! Eles fez o nosso princípio! Socorro! Socorro! Você está preso! Quem poderá ir a minha caixa? O que foi? O que foi? Cadu properties Cuidado! E daí 夕了 Coi editors E daí Hon吗? Đ E deixa o like, até o próximo vídeo, deixa os comentários, se inscreva no canal aqui embaixo Segue a nós